Aqui o que eu penso é tudo tradução, entende? Então é coisa, é material inédito, é difícil de fazer, tenho o medão de errar, entende? Então eu preciso dividir com umas colinhas, porque eu não tô achando umas colinhas, não tô achando, meu Deus. Bom, eu acho que perdi, vamos ver aqui, ah, aqui, achei ele, que o nome dele é, isso, Minamoto no Moroyori, do ano de 1068 foi, é isso que eu precisava saber o nome dele, Minamoto no Moroyori, esse cara aqui, Minamoto no Moroyori, foi, teria, né, porque é muito antiga essa música e essa dança, a dança, a dança proibida do Gagaku, a dança Saishouro, que eu vou explicar pra vocês nos próximos videozinhos, que eu vou dar pra vocês agora. Gagaku, é isso aqui, danças tradicionais, tem cerca de 1100 anos, período Heian, Nakuyo 794, 1135, antes do período Kamakura, é quando surgiu esse tipo de dança tradicional. Então, vários passinhos, várias músicas, essas músicas, então eu tô canção minhas, pra não tomar strike, por mais que elas sejam muito antigas, as bandas que tocam essas músicas, os grupos musicais, ainda tem dirias autorais sobre elas, então, meio que tô segurando pra soltar a horrorosa, horrível Saishouro, essa canção que eu, a canção, a canção não, a música e a dança. Por que maldita, Kupinchas? Essa dança é considerada maldita? Porque quem dança, esse passinho, Saishouro, morre. Por isso que é considerada uma dança maldita no Japão. O último caso foi esse compilado por um programa de TV do Japão. Um rapaz conta que começou a praticar dança gagaku tradicional em 1986, não, década de 80, com 7 anos de idade. Em 86, quando ele tinha uns 12 anos de idade, ele começou a praticar com um mestre renomado do Japão, a dança. O nome dele era Narimi, os nomes são fictícios para proteger a identidade dos envolvidos, nesse caso aqui, o que complica um pouco a, como se diz, a, como é que chama mesmo, a credibilidade do caso. Como são nomes fictícios, né, então tu não sabe mais se é verdade, se é mentira isso aqui, se é uma invenção ou se não é. Mas o programa insiste em dizer que isso aqui realmente aconteceu. Em 1986, o menino está com 12 anos, já estava muito bom nos passos, nos vários passos de dança gagaku, cerca de 20 passos. Quando ele abriu o manual do mestre dele, encontrou essas três letrinhas, sai, show, roll, com as numerações dos passos, de onde que eu devia colocar o pé, onde levar a mão, onde levar o cajado. E ele, molequinha de 12 anos, foi correndo no mestre dele e pediu, mestre, me ensina, eu quero aprender essa dança aqui, porque ele não me ensinou. Quando o mestre viu, sai e chorou, essa dança não precisa aprender não. Não, te proíbo de estudar essa dança. Bom, o rapaz deixou por algum tempo, deixou de lado essa história, ou meio estranhou, porque o mestre ficou tão nervoso, não quis ensinar. E deixou assim, uma dança proibida, uma dança maldita, e deixou meio que entre linha, e o caso foi esquecido. Várias semanas mais tarde, esse rapaz que ele conta a história em entrevistas, conta que foi no depósito, procurar umas coisas no depósito, quando uma coincidência aconteceu. Estava lá pegando uns documentos, uns negócios, quando de repente cai um pergaminho antigo. Sai, show, roll. Aí ele pegou, abriu o pergaminho, que aí sim, tinha todos os passos detalhados da dança. Principalmente a parte dos pés, de onde você colocaria os pés. Já a posição da mão, cintura, cabeça e olhar, teria que ser ensinado por um mestre. O moleque leu, e foi atrás do mestre, e insistiu. Dessa vez ele insistiu pra caramba. E de modo direcional, implorou pra que o mestre ensinasse ele essa dança. Bom, o mestre não queria, não queria, mas por insistência do discípulo, finalmente concordou. Só que tinha uma condição. Ele jamais dançasse em público. Só praticasse a dança, e dançasse sozinho, e nunca praticasse, nunca realizasse a dança em público. Porque quem dança, morre. Existe uma série de sucessões, supostas, de acasos, que quem dançou essa dança, o dançarino morria. Ou, aconteciam vários infortúnios na volta, de quem dançava essa dança, e tocava essa música. A música não é problema, viu? A música pode ser ouvida, só a dança que não. Pelo que me consta, fazia 150 anos que ninguém efetuava essa dança, como esse menino insistiu tanto que o mestre ensinasse. Ele aprendeu a dançar. Foi pra idade adulta, dançarino mais ou menos famoso, conseguiu produção, teatro, pra apresentar as danças dele, que eram vários tipos de danças. Quando o cara do dinheiro, o promotor, que estava promovendo o teatro, falou o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, já que tu vai fazer, vai se apresentar publicamente, eu gostaria de impressionar o público. Tu tem alguma coisa capaz de deixar o público realmente impressionado com algo nunca antes visto? Porque se tu tiver, agora é a hora de mostrar. Esse Harumi, Narimi, Narimi é o nome dele, o apelido que deram pra ele, ficou pensativo, pensativo, e durante um mês, ele relutou, sabe? Em apresentar justamente a dança maldita. E enrolou, enrolou, até que um mês depois, ele finalmente, esse seria supostamente o verdadeiro, viu, que conta o caso. Finalmente, depois de um mês, ele foi, ele decidiu, abriu os cadernos antigos dele. Acho que mostra aqui na ceninha. Aqui. Esse é um, uma cena interessante, viu, com o Benches? Ele pegou os cadernos na época que ele era adolescente, quando ele havia aprendido a dançar, e ele quebra o selo que havia lacrado ele e o mestre dele. Nunca mais abria aquela dança. Selinho, viu, botou um lacre. E ele decidiu, então, levar a cabo essa dança maldita. Sai, chorou. Eu tô falando, falando, sai, chorou, sai, chorou, com o Benches, só que é preciso citar um pouquinho melhor vocês. Sai, chorou. A dança que representa um velho que procura algo nesse mundo, procura algo na vida que não é desse mundo. Essa é a dança, a origem dessa história. Que a dança conta uma historinha de um homem de bastante idade, velho, às portas da morte, quase morrendo. Ele sai pelos campos, pelo mundo, procurando algo que não existe. Já é uma coisa de loucura, de caduquice, entende? Então, isso foi mais ou menos expressado na dança, na música. Bom, ele conta que quando ele finalmente abriu o caderninho dele, ele teve um sonho. E ele ia apresentar essa dança. Dança proibida em público. Ele teve um sonho onde foi visitado, nesse sonho, por um dançarino de máscara. Todo azulado, entende? Todo estranho, com a máscara. Essa máscara aqui, ela é praticamente uma máscara maldita também, viu? Fazia uns 150 anos que ninguém usava essa máscara, mas tá lá. Aparece o sonho dele, se aproxima dele, inquirindo ele, ameaçando ele. Quando ele tropeça e olha pra baixo e se enxerga, ele mesmo morto. Como se tivesse morrido no palco. Ele se acorda e fica escagaciado, louco, de medo. Mal sinal, né? O cara sabe que a dança é proibida, ele vai ainda mostrar em público, sendo que foi proibido pelo mestre dele. E que a dança, ela é considerada maldita há mais de mil anos. É, mas sabe como é que é, né? O povo gosta de uma coisa proibida, né? Assim que, em 1997, se não me engano, 96, 97. Ele reuniu o produtor, vários músicos, pra fazer um ensaio dessa dança maldita. Onde ele ia apresentar pros músicos, os produtores do teatro, os passinhos dessa dança. Esse senhorzinho que aparece é o fabricante de máscaras. E naquele momento, estava fabricando uma máscara, certo? E, inclusive, falando, gente, ó, achei que nunca ia poder fabricar uma máscara dessas. Porque essa dança, ela é considerada uma lenda no mundo dos dançarinos tradicionais. Os músicos se posicionaram, prepararam as flautas, os tambores, os pauletes, as bivas. Começaram a tocar e ele começou a fazer os passos da dança. Que não tem graça nenhuma pra nós, viu, Copenches? Depois eu vou mostrar pra vocês a música. Que é horrorosa. Que dá um negócio, as nossas horríveis. Tem gombo também, viu? Bom, como vocês podem ver, Copenches, esse é um apartamento japonês, viu? Década de 90. Não é essa música não, tá? E ele começou a fazer os passos daquele velho, procurando aquilo que não existe neste mundo, Copenches. O que esse velho, as portas da morte, está procurando nesse mundo? O elixir da vida eterna. Essa é a Sai Choroco, Penches. Um velho que sai pelo mundo, caminhando pelos campos, procurando pelo resto de vida que lhe sobra. O elixir da vida eterna. O elixir da... pra poder viver um pouco mais. Então é uma coisa super triste, trágica. E ele morre durante a dança. E não se sabe muito bem porquê, várias vezes aconteciam coisas como acontece aqui, nessa dramatização. E acontece... Geralmente acontece com dançarino, viu? Dizem que geralmente acontece com dançarino, mas aconteceu casualmente com o flautista. O cara, durante esse ensaio, começou a vomitar sangue. Foi levado a expressa para o hospital e foi diagnosticado com câncer no estômago. Aí tu já fica, né? Vai pra luz, né? Tu fica meio... Tudo bem, calma que o baile seque, viu? O negócio vai piorando. Bom, ele lembrou que o mestre dele falou, olha... Vai acontecer algo de terrível se dançar isso em público. Não dança em público. Só que começou, além do flautista ter passado mal e ser levado às pressas, e descoberto que tinha um câncer no estômago já avançado, né? E por isso havia sangrado. O dançarino, por sua vez, ele continuou treinando. É o passo em casa, sozinho. Ele contou na entrevista que não sabe porquê ele estava meio que obcecado por essa dança. E assim que ele continuou praticando, e quanto mais praticava, melhor ele ficava. Estava bem habilidoso no passo da dança. Quando toca o telefone, ele recebe uma notícia. Várias notícias, na verdade. Esse flautista aqui, um dos flautistas de 56 anos de idade, foi atropelado. De noite, sobreviveu, mas em estado grave no hospital. Dois já envolvidos no caso, e o cara foi para o hospital e estava em coma. Nessa mesma chamada, o cara que tocava o gombo, sabe? Foi notificado que o cara tocava o gombo, foi vítima de uma febre altíssima e caiu em estado de coma, e estava entre a vida e a morte no hospital. O fazedor de máscaras, que enquanto fabricava a máscara, sai e chorou, teve uma convulsão e foi levado às pressas para o hospital, onde foi diagnosticado com leucemia grave. Mano, é uma sessão, todos que estavam naquela sala lá, estavam um por um, acontecendo coisas estranhas, adoecendo e tudo mais. O produtor, o cara do dinheiro, em um momento que estava lá na casa dele, conta que o Sei Haketsubyo, leucemia, conta que estava lá na casa dele telefonando e tal, quando sentiu uma presença, e disse, pelo menos para a entrevista, disse que enxergou mais ou menos isso que aparece na dramatização. Um vulto azulado de um dançarino a caráter com a máscara na sala da casa dele, e ficou encarando ele. Bom, nessa hora, se é o Husmeyer, o Husmeyer puxava as calças e saia correndo porta fora. Pois bem. Olha lá. Daí, Kupincha, nesse momento, que ele viu esse vulto azulado, com a máscara, com a roupa de dançarino, cajadinho na mão e tudo mais, a mulher dele chega, falando, querido, nosso filho. O filho deles caiu com uma febre misteriosa, e foi levado às pressas para o hospital. Um por um, parece que estavam sendo perseguidos por essa dança, pelo menos o que está envolvido com o caso da dança, estava um por um, tendo esse tipo de tragédia, de coisas. Só havia morrido, não havia morrido ninguém nesse momento da história, viu? Todos haviam adoecido, um havia se acidentado, um estava com febre. E aí que, finalmente, o produtor, quando viu o filho dele ruim, o produtor decidiu, pediu para cancelar o espetáculo. Principalmente cancelar essa dança. cancelou ele, o próprio rapaz, segundo a entrevista, ele insistiu com o produtor, que queria levar a cabo a dança, mesmo assim, tal estado de obsessão que ele estava pela dança. Bom, mas, essa obsessão por querer dançar, acabou numa noite, ele conta que estava acordado, quando ele se sentiu um frio, uma tremedeira no corpo, uma presença no quarto dele, muito parecido com paralisia do sono. Eu acho que foi o que ele teve, viu? Uma paralisia do sono. Onde ele sentiu que mãos brotavam da cama, e seguravam ele, e começaram a apertar ele, a sufocar ele. Como vocês podem ver nessa dramatização, vai pra luz! não conseguia se mexer com as mãos agarradas nele, naquele desespero, e o fantasma do espírito da dança, o dançarino, ainda apareceu pra ele. Bom, como eu penso, a alucinação coletiva, coincidências, realmente eu não sei, eu posso arriscar algumas coisas, viu? Depois eu vou ver se eu arrisco algumas coisinhas pra vocês. Pra não deixar só numa coisa, eu gosto de ter uma outra opção. Não deixar só na área do sobrenatural. O fato com o Pinchas, é que depois desse susto que ele levou, ele mesmo, desistiu, de levar a caba-dança. Ele parou de insistir com o produtor dele, e aí finalmente os espetáculos foram cancelados. O treco, que seria uma espécie de espírito, ou uma personificação, do que seria essa dança, sai e chorou com a máscara, ainda a máscara, a característica pra essa dança, apareceu pra ele, tomou um susto, e pediu, ele mesmo desistiu de dançar, pra sempre, essa dança, considerada maldita. Logo depois que ele, ele mesmo desistiu, eles foram na casa de um conhecido deles, o fazedor de máscaras, que havia morrido, aquele que teve leucemia. Todos os que o Pinchas se envolveram em incidentes, mas só um morreu, o fazedor de máscaras, esse senhor que estava com leucemia. Ele, no momento que ele concluiu a máscara, ele morreu. E isso é comunicado pra ele durante o velório, durante o comunicado e o velório. O produtor então chama o dançarino, e mostra pra ele, a máscara, na dramatização. Depois eu vou mostrar pra vocês, a máscara real desse caso, tá? Que está num templo. Ele, segundo me consta, o fazedor de máscaras, disse que foi uma grande honra, sabe? Um privilégio, ter fabricado essa máscara, que teria sido a última, na década de 90, a última máscara, pra essa dança no Japão. O próprio fazedor de máscaras, acreditava que nunca ia, construir uma máscara dessas, porque há mais de 150 anos, ninguém dançava essa dança. Então pra ele foi uma grande honra. Mas ele morreu durante, durante não, no final, quando ele terminou, concluiu a máscara, terminou de pintar ela, ele teve uma convulsão, estava em avançado estado de leucemia, e foi pro hospital, mais tarde ele morreu. O único caso de morte. Esse é o cenário geral. Foi aqui, Copenchus, que o dançarino pegou essa máscara, que afinal era pra ele, e ele entregou, essa máscara para um templo, pra que fosse guardada. No momento que entregou essa máscara, pro templo, um templo budista, todo mundo, que estava doente, estava em franco, estava, um estava acidentado, todo quebrado, o outro estava com febre, em estado de coma, quase que todo mundo, uma hora pra outra, outra começou a melhorar visivelmente. No momento que entregou essa máscara, pra um templo, e que eles decidiram, não levar mais a cabo, nunca mais dançar, a sai chorou, a dança. E é aqui, Copenchus, que pega a produção, do programa de TV, pegou o dançarino, e for no templo, e o monge do templo, tira, da prateleira, a máscara, desse caso. Vocês vão poder ver ela agora aqui, toda a sua glória, a máscara horrorosa, de um velho, vai vendo aí, Copenchus. Deixa eu ver, o menininho, o de máscara que morreu, o flautista acidentado, o outro flautista, que teve uma, câncer no estômago, o outro da febre misteriosa, foram cinco envolvidos, cinco envolvidos, no caso, que supostamente, envolveria a dança, maldita, a dança da morte, sai chorou. um velho, as portas da morte, não querendo morrer, procurando, meio que alucinando, como o Don Quixote, encarava os, os moinhos de vento, como gigantes, um idoso, nesse estado, procurando o elixir, da longa vida, querendo viver, mais ainda. Trágico, E meio, perturbador, né? E essa é a máscara do caso, eu vi o Peixas. Máscara de madeira, urushi, resinas, pinturas e, sobrancelhas, barbas brancas, bigodes. Horrível. Essa é a máscara que o dançalino veste, durante a apresentação, só, exclusiva para essa dança, sai chorou. Ok. Eu só vou mostrar para você, eu acho que vai dar para vocês ouvirem o áudio, tá? Se não der, desculpem, tá? Vou ver se eu mostro para vocês a música. A música pode tocar, viu? A dança que não pode ser vista. Crença, né? Crença é complicado, cara. O negócio de crença é, é cruel, cara. Só acredita e já era. Ele disse, e mesmo durante, aquele momento que ele segurou a máscara na mão, ele sentiu uma vontade incrível, de dançar. Essa dança. Quase como se tivesse possuído, sabe? Por essa coisa etérea, essa ideia, de dançar essa dança maldita. Mesmo depois de todos esses incidentes, e todo mundo ter melhorado, quando ele entregou a máscara no templo, quando ele pegou a máscara, anos depois, na mão, ele sentiu aquela vontade, de dançar essa dança maldita. Desculpem, não sei se vocês vão ouvir, tá? Mas essa daqui é a música, sai chorou. A música pode, tá? É, é horrível. Né? Né? com esse caso. Dança proibida. Dança maldita. A dança da morte. Sai chorou. Acho que deu pra... ter o caso geral, né, Copencha? Sem derem o caso geral, né? Copencha, sabe que a gente precisa deixar algumas coisinhas, levantar algumas questõezinhas aqui, né? Que não tem nada a ver com dança. Mas se o flautista caiu vomitando sangue porque estava com câncer no estômago, esse câncer se instalou no estômago dele, anos antes, né? Muitos anos antes até de fazer uma apresentação envolvendo esse rapaz que um dia tocaria. Não faz... Não é uma coisa instantânea, como foi um acidente de carro. E, naturalmente, a gente pode atribuir apenas a um acidente, apenas ao acaso. Mas no caso de um câncer no estômago, não é uma coisa instantânea. É mais certo... Na verdade, o contrário, né? O que eu quero dizer, Copencha, é que quando acontecem coisas assim, as pessoas tentam encontrar uma ordem naquele caos e acabam atribuindo a isso. Então, câncer no estômago do cara não vai contar. Leucemia do fazedor de máscaras, bom, também é uma doença que não surge de um instante para outro. São anos, sabe? Meses, no mínimo, né? Até que a leucemia chegue a um nível que derrube as pessoas, sabe? Foi o caso ali. Ele morreu. O outro que teve a febre misteriosa, década de 90, foi uma época estressante, sabe? O Japão tinha muita gente passando mal, morrendo com excesso de trabalho. O menino também. O menininho também que teve uma febre também e adoeceu. Enfim, não, não tem sonhos da pérsia. O vídeo da, nenhum vídeo da dança, ela não é mais levada a cabo há mais de 150 anos. A última vez que ia ser levada a cabo ia ser por esse rapaz. Não pode se ver ela dançar, porque quem vê... A crença, né? É a crença. É que se atribui, né? Se atribui. Mas a dança não pode ser levada mais a cabo mais. Esse é o caso da Sai e Chorou. Essa dança maldita de um velho procurando o elixir da longa vida às portas da morte. Fascinante, estranho, mas a gente pode jogar muito, com muita tranquilidade, na atribuição. As pessoas acreditam que aquilo ali vai fazer mal, faz mal. E depois, quando acontece um acaso, as pessoas saem procurando dois acasos, assim por diante. Então, né? Aquela coisa. Vocês podem acreditar que são elementos sobrenaturais envolvendo uma dança antiga com mais de 1.100 anos, que não tem nenhuma personificação ou uma sucessão de acasos. É com vocês. Eu largo aqui. Sai correto. Eu largo aqui.